E David M.R. Preste atenção no que eu vou falar Eu sou como um monstro, sou feito para matar É melhor correr ou não irá voltar Como um caçador sou obrigado a te caçar Imune a veneno ou eletricidade Assassino mortal até perde a sanidade Força estrondosa, inteligência nem comente Com o tempo sua morte começa a estar pendente Em meio a luta, saiba que irá perder E você não vai querer ver o meu sangue ferver Sou um assassino, isso você pode ver Já morreu? Nem mostrei 1% do meu poder É fácil achar alguém que possa se mostrar Mas quero ver se você pode me fazer suar Em meio a batalha seu impulso não compensa Agora irei mostrar qual a nossa diferença Nascido uma família onde não posso escolher Mas minha força de vontade me impede de perder Cada luta rumo a chacina mostrarei o meu valor Quilo há criado a base da dor Nasci de uma família onde não posso escolher Mas minha força de vontade me impede de perder Cada luta rumo a chacina, mostrei o meu valor Que lua criada a base da dor Queria entender qual a função de minha existência Se não consigo mostrar nem que tenho persistência Força incontrolável, aparência tenebrosa Como espinho de uma rosa Seria o killer denominado assim Pois todos que chegam perto direto morrem por mim Sei que sou assassino, mas eu tenho coração Mudarei o meu futuro visto como aberração Controla a dor do raio após toda essa tortura E com o tempo pela minha família guardei a amargura Orando com o tempo, me tornando mais macabro Furo fundo o seu peito e seu coração meio abro Lutei toda minha vida até achar um amigo Então conheci o gol com quem sempre andou comigo Remeio a batalha, seu esforço não compensa Agora irei mostrar qual a nossa diferença Nasci de uma família onde não posso escolher Mas minha força de vontade me impede de perder Cada luta rumo a chacina, mostrarei o meu valor Que lua criada a base da dor Nasci de uma família onde não posso escolher Mas minha força de vontade me impede de perder Cada luta rumo a chacina, mostrarei o meu valor Que lua criada a base da dor Matança é minha tag perdendo a sanidade Eu sou bom no que eu faço, mato com diversidade Pode se ajoelhar e começar a rezar Nem com isso irei deixar você simplesmente ganhar Eu sou assassino criado com essa intenção Se sentir minha presença, digo preste atenção Em meio a batalha, seu esforço não compensa Agora irei mostrar qual é a nossa diferença Mas minha força de vontade me impede de perder Mas minha força de vontade me impede de perder